Itajaí e Balneário Camboriú começam segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. Grace Cisemel tem as informações pra gente. Oi Grace, bem-vinda de volta. Oi Marta, pois é, essa importante campanha de vacinação, que é a vacinação contra a gripe, começa então na próxima segunda-feira. Em Balneário Camboriú ela vai acontecer em todas as unidades básicas de saúde do município e por lá ela não vai ser dividida em fases. Então as pessoas contempladas, os grupos prioritários, podem procurar as unidades pra se vacinar. A vacinação, a gente reforça aqui, que é uma maneira eficaz de prevenir a gripe, especialmente prevenir que ocorram complicações por conta da gripe. Então é muito importante que aqueles que podem se vacinar agora procurem as unidades de saúde. Então a vacinação contra a influência em Balneário Camboriú ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 horas da tarde. Nas salas de vacinação das unidades de saúde dos bairros. Já no centro, onde tem a UBS Central, não vai ter pausa pra almoço. Então quem precisar no horário do meio-dia, pode ir lá na UBS Central também pra procurar a sua vacina. Os idosos de Balneário Camboriú poderão se vacinar ainda no núcleo de atenção ao idoso, que fica lá na Rua Angelina, sem número no bairro dos municípios. Por lá, a vacinação acontece das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, na segunda-feira, na próxima, e das 7 horas da manhã a 1 da tarde, nos demais dias da semana. Uma opção a mais, então, para os idosos que precisarem se vacinar em Balneário Camboriú. Agora a gente fala um pouco sobre a vacinação também aqui em Itajaí, que começa também na próxima segunda-feira. Os grupos prioritários que foram definidos pelo Ministério da Saúde poderão procurar as unidades básicas de saúde. E aí cada uma delas tem o seu horário de funcionamento. O pessoal que mora nos bairros já sabe qual é, então pode ir diretamente para as unidades no horário que elas estão abertas. Por aqui, então, a vacinação vai estar disponível até o dia 31 de maio, conforme o horário de cada unidade. Itajaí recebeu essa semana 8.700 doses da vacina, que é 10% do total. E a estimativa é que sejam vacinadas agora, nessa primeira etapa, cerca de 50 mil pessoas aqui no município. Para se vacinar, então, as pessoas devem comparecer às unidades, levar junto à carteirinha de vacinação também um documento de identidade e um comprovante do grupo prioritário. E a vacinação aqui deve acontecer gradualmente, conforme a disponibilidade das doses. O imunizante contra a gripe protege contra a influenza A, H1N1, a influenza A, H3N2 e também a influenza B. Os grupos prioritários, então, que foram definidos pelo Ministério da Saúde para essa campanha, são vários, por exemplo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, professores de ensino, povos indígenas, enfim, é uma lista bem completa que o Ministério da Saúde já divulgou. Então, se você faz parte dessa lista e é moradora aqui de Itajaí ou de Balneário Camboriú, deve ficar atento. Então, próxima segunda-feira, já procurar a sua unidade básica de saúde para sair vacinado. Devolvo para vocês aí no estúdio. Que alívio, hein, Grace? Porque a gente já está bastante preocupado e ocupado com a dengue, né? Pelo menos a gripe a gente tenta se vacinar o quanto antes. Não sei se você percebeu, mas já tem, desde já, muita gente gripada nesse mês de março. Então, é só esperar esses sintomas passarem e aí poder fazer a sua vacina contra a gripe. Aproveitar que está disponível de graça nas unidades de saúde agora, a partir de segunda-feira, né? Também no litoral norte. Até mais!